Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Quem for for aplaude, quem odeia se explode Vai tomando whisky, bebendo ciroque Som tocando alto e as putas senta, 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 senta Senta, senta no fote Som tocando alto e as putas senta no fote Ei Pina, vou te fazer uma pergunta Ô Putiane, vou te fazer uma pergunta Tu vai sentar com a chota ou vai sentar com a bunda Tu vai sentar com a chota ou vai sentar com a bunda Vai sentar com a bunda Moleque é boladão Quem fofó aplaude, quem odeia se explode Vai tomando whisky, bebendo syroque Som tocando alto e as putas senta Senta, 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 senta no fote Som tocando alto e as putas senta no fote Ae Piran, vou te fazer uma pergunta Ô Putiane, vou te fazer uma pergunta Tu vai ser tacar chota, ou vai ser tacabunda? Tu vai ser tacar chota, ou vai ser tacabunda? Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser da cabuna O leque do ladrão, o leque do ladrão, o leque do ladrão